Na parede, a arte retrata a simplicidade dos trabalhos desenvolvidos pelas crianças. Todos eles produzidos por materiais reciclados. Tampinhas ganharam formatos humanos colorindo e alegrando o ambiente. No chão, pedaços de panos e bonecos curiosos. Este bebê engateando a frente da câmera define bem o nome do projeto Criança Faz Arte. E por aqui, a energia é contagiante. Alguns quadros compõem imagens simples, mas cheias de sabedorias. Luane abusou da criatividade e fabricou a própria roupa, utilizando apenas jornal. O chinelo foi feito com papelão e a bolsa charmosa, uma marmita descartável. Não sabia o que fazer, aí eu vi que tinha muitas coisas repetidas, aí eu tive a ideia de fazer com jornal. E alguém te ajudou, mamãe em casa ou não? O vestido foi só eu, agora a bolsa, eu tive a ajuda da minha irmã. A mãe da garota está satisfeita com o projeto e afirma que a filha até melhorou o comportamento em casa. Mudou, sim, bastante, porque ela é muito espontânea, ela gosta muito de estar participando das coisas. Aí ela foi convidada pela diretora do museu, né? Então, aí ela vem, faz os trabalhos com ela e aí ela quis participar do desfile e eu dei o total apoio. No salão do Museu de Arte Contemporânea, as curiosidades desenvolvidas pelos adultos do futuro são as mais diversas. Flayene também fabricou um vestido de noiva. Ela conta que foi um trabalho da escola, mas adaptou a ideia no projeto. Foi quando eu estava lá na escola, aí minha professora Eleusa, ela teve a ideia de fazer uma roupa reciclável. Reciclável, fazer roupa reciclável. Daí a gente fez o desfile, daí depois eu estava aqui no museu comentando com a Clara Lima, a diretora, daí ela pegou e teve a ideia de fazer com as crianças também. Você se sente bem aí dentro com uma roupa reciclável ou não? Sinto. A roupa é bem confortável, não pesa nem nada. Neste espaço, as crianças abusaram da criatividade e pintaram o set. Eu desenhei minha mãe, eu e meus amigos. É uma parede. Uma parede? Uma parede de onde? Ela, ela caiu no chave. Eu fiz um escuro. Escuro? Mostra para ele o escuro. Segundo a diretora do museu, este é o segundo ano do projeto Criança Faz Arte. O objetivo é despertar a criatividade nos baixinhos e proporcionar um conhecimento sobre o mundo das artes. Essa pintura era onde as crianças desenvolviam o trabalho. Cerca de 600 mãozinhas passaram por aqui. As crianças, elas vão ser um adulto consciente. Então, essa consciência sendo empregada, mostrada para elas agora, eles vão ser esse adulto consciente. Então, vários artistas, a maioria dos artistas trabalham com material reutilizáveis. Então, esses materiais reutilizáveis, várias materialidades, o que é possível fazer na arte com esses materiais, as crianças têm aprendido aqui no Museu de Arte e estar lidando de uma forma prazerosa.